Vai? Hoje estou muito alegre, não quero pensar o contrário, pois o meu filho Estevão está fazendo aniversário. Essa é uma data que eu não posso esquecer. Continua a sua jornada, Cristo está com você. Parabéns família querida, junto com o meu filhão, onde sendo sempre uma benção com Cristo no coração. Um abraço meu da Marta para você e um beijo no coração. Amém.